Qual a experiência que hoje você entrega para o seu cliente na hora de mostrar a evolução do seu empreendimento? Hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta e uma solução desenvolvida pela Park Malou que a gente acredita que vai agregar bastante nessa experiência para o cliente. Quando você recebe, por exemplo, em casa, um material como esse, que foi desenvolvido para a Living, e além de ter todo o conteúdo explicando o histórico da obra, fase a fase, contando também até um pouco a história desse terreno, você também consegue visualizar através da foto um vídeo explicando sobre esse empreendimento. Vou te mostrar para vocês como funciona. Simplesmente você vai acessar através do QR Code, que é um QR Code que fica no canto, ele é direcionado para o aplicativo, você escreve o nome do empreendimento, nesse caso aqui é o Exclusive, você aponta ele para a tela e ele vai rodar um vídeo, que é uma mensagem, que foi até, nesse caso específico, foi gravado com a engenheira responsável da obra, até dando um pouco de como estavam as obras nesse momento de pandemia. Aqui na Skyline a gente já desenvolve bastante esses materiais do mercado imobiliário, vídeos imobiliários, vídeos de acompanhamento de obras e a gente achou muito interessante esse upgrade, essa evolução aí de não apenas de mostrar isso através do WhatsApp ou até através dos canais de redes sociais, mas também tem um material físico que você entrega personalizado para o seu cliente. Então é uma indicação nossa, é uma ferramenta que através da realidade aumentada, traz ainda melhor a experiência para os seus clientes. Legenda Adriana Zanotto